Olha nesta guerra, que era de tudo Não te desespera, porque Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha pra dominar Se tem joelhos no chão, não exigir Que consiga estar de pé, ficar tranquilo E caramba, levanta tua mão mais alto que você puder O vento está sobrando, a tempestade está forte Mas ele está contido no barco Vestades e bonanças, não temo mais sombras e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só queixado e querido O mar é grande e eu sou pequeno Mas eu só vai me abandonar E se faz fogo e eu devo ver E se faz fogo e eu devo ver E se faz fogo e eu devo ver E se faz fogo e eu devo dar conta E se faz Jesus a vida é morta E se faz fogo e eu devo ver 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 Que cometeu a boleta pra limpar Somente espera Mantenha a calma Não perca o tempo Se tem chuveiros no chão Não é triste viver Que consiga estar Vem o carinho De cada vez Deus está providenciando os corris De cada noite que você passou a fim O teu domínio vai ser substituído Por um ritmo de vida Eu vou achar Não se lembra Mas eu sou de mim Deus sabe exatamente Ele sabe o que está fazendo Só que Ele diz Descansa Descansa O segredo é confiar Vem para não dar abaixo Vem 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 o sorriso de esperado Quando esse dia irá ranhar Você pode levantar a tua mão Confia Descansa Entrega Vem Vem o sorriso de esperado Quando esse dia irá ranhar Vem Olha pra ele e brilha o rosto dele E diga pra ele O Deus que te prometeu na minha filha pra cumprir Descansa nele, oxe Deixa ele te pegar no forno, perpita Perpita ele te pegar no forno, ele é pro joio Errado a batalha, monta a batalha Descansa a batalha, monta a batalha Descansa a batalha, monta a batalha O Deus que te conduziu é que ele vai te meter Ele vai te levantar Levante a batalha, monta a batalha Entrega a batalha, monta a batalha Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Já vai soltando, mas também tá aprendendo, né? Por a promessa tem um tempo de espera Mas seja aquele que tome, para indica a batalha E na minha filha O Deus que te deixe esperar É a batalha Se você se prometeu, amor É a batalha, monta a batalha Que quiser eu falar Não querer eu falar Se você nos chão não resiste Que não queira está de pé Não atreve, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus